e aí ó esse aqui são as bolsas né que a minha esposa comprou foi lá no centro comprou né com tanto carinho para esperar né para levar lá para maternidade né para vinda do arão Henrique né aí a bacia né cheia das coisas fora as outras coisas que a gente já tirou daí né aí ó a outra bolsa né que ela comprou aí aqui é um saco né daquele de 50 litros né tudo lotado de roupinha nova né tudinho para ele as roupinhas só é macacão né calça bermudinha tudo para ele aí ó aí ficou aí só como lembrança agora né aí ó muita coisa e aí ficou só lembrança agora né e a gente vai lutar porque assim o meu filho nosso filho ele não vai voltar mais né porque ele já se foi já tá lá com Deus é um anjinho tá lá ao lado de Deus mas assim a gente vai lutar por outro por outras mães que perderam seus filhos ainda tão arriscado a perder seus filhos né então a gente vai lutar vai lutar por isso porque isso aí não pode ficar em vão né nós temos que ter um país digno né porque tá tendo muito erro muita falha nos hospitais né é nos bancos em todos os lugares entendeu tá tendo muita falha então nós temos que ter justiça nós temos que ter justiça a justiça ela tem que ser feita né e eu creio em nome de Jesus que Deus ele tá no controle de tudo e essa justiça ela vai ser feito tanto faz daqui da terra como lá do céu lá de cima eu creio em nome de Jesus amém